Rapaziada, yokizara na voz, como sempre, gostoso! Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês a como vocês vão jogar o Naruto Storm 1. É, rapaziada, jogos de console aqui na palma da sua mão, jogando no mobile. É um dos melhores jogos do Naruto aqui pra você jogar no seu Android, né? Porque não tem outro jogo melhor que esse, assim, para Android, né? Assim, nativo. Aqui nós estamos emulando com o emulador Yuzu, né? Que é o emulador de Nintendo Switch. E hoje, rapaziada, eu vou ensinar o passo a passo como vocês vão instalar, como vocês vão colocar os jogos. E, rapaziada, dá pra jogar de duas pessoas. O multiplayer funciona com dois contornos no mesmo celular. Antes de começar o vídeo, rapaziada, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações. Não se esqueça também, rapaziada, de me seguir lá na comunidade do WhatsApp. Lá você vai ficar por dentro de tudo que eu tô postando aqui, né? Sobre os conteúdos que eu tô querendo postar aqui, que esse é um dos conteúdos novos que eu vou postar aqui. E lembrando, rapaziada, amanhã vai ter novo vídeo de sensibilidade pra vocês, né? Como eu falei pra vocês, eu não vou parar de jogar Free Fire. Mas eu vou implementar um novo conteúdo no canal, tá? E vai ser o conteúdo dos emuladores de console. E lembrando, rapaziada, esse emulador aqui, no mínimo, você vai ter que ter um celular com 8GB de RAM. Ou um celular com root pra poder jogar alguns jogos, tipo o Naruto. Naruto não é tão pesado, roda até em celular de 4GB de RAM. Mas não necessariamente você precisa de 8GB de RAM, porque dá pra rodar em celular de 4GB de RAM, 6GB de RAM. Tem alguns métodos que funcionam. Então, entra no grupo do Telegram, rapaziada. Aqui eu vou soltar um método lá pra você dar boot nos jogos. Porque, como eu falei, o emulador, ele pede 8GB de RAM. E eu tô usando aqui no meu S9 Plus. Mas meu S9 Plus tem root. Então, eu posso burlar esse esqueminha dos 8GB de RAM, beleza? Então, vamos deixar de enrolação e vamos para o tutorial. Vamos lá, rapaziada. Primeiramente, vou deixar o link do emulador e de tudo, né? Tudo compactado aí na descrição do vídeo ou nos comentários fixados pra vocês, tá? Vou limpar aqui o emulador pra vocês, né? Tá? Deixa eu limpar aqui. Pra nós fazer o passo a passo do zero. Pronto. Vocês entram no emulador. Primeiro passo, vai pedir a case. Aí você vai procurar as case, que as minhas case estão em download, né? Deixa eu ver aqui. Download aqui, que eu guardei aqui. Aqui. Aí você vai aqui, é, prod case. Apertou. Vai procurar onde tá o jogo. Onde tá o jogo. Os meus jogos estão em Shop. Aqui, pronto. Tá aqui meus jogos. É. Dá um ok. E pronto. O primeiro e o segundo passo já foi. Terceiro passo, rapaziada. Vocês vão aqui na engrenagem. Nas configurações. Vai aqui. GPU Drive Manage. Tá? Aí vocês vão procurar o drive, que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo ou nos comentários fixados. Para vocês, tá? Então, o meu tá aqui em download. Eu vou procurar aqui o drive, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Drive, drive, drive. Cadê você? Cadê? Cadê? Aqui. Pronto. Coloquei o drive. Vamos para o quarto passo. Que é definições avançadas. Tá? Sistema. Vocês não vão marcar nada. Só vão mudar o idioma, né? Para português, Brasil. Gráficos. Vão deixar ou um X. Você escolher aí. Se o jogo tá travando, vocês colocam aqui. Em 0.5X. Ou vocês podem colocar em 75X. Eu vou deixar em um X que meu celular já é um pouco potente. Mas senão já dá conta. Aqui, modo V5, que eu deixo desligado. Filtro de adaptação de janela, eu deixo blindear. Método de antes ser rilhado, nenhum. Orientação, eu deixo landscape. Proporção da tela, eu deixo 16x9. E aqui vocês vão marcar essas três opções. Eita. Vocês vão marcar essas três opções aqui, rapaziada. Pronto. Marca essas três opções. Volta. Vai aqui em depuração. Precisão da CPU. Vocês vão colocar ou preciso ou não seguro. Eu gosto de deixar em não seguro. Que eu acho bem melhor, tá? E pronto, rapaziada. É só entrar no jogo. Eu vou entrar aqui no jogo para vocês verem como é que tá rodando. E dá para jogar de duas pessoas, tá? Que eu vou mostrar aí nos próximos vídeos. Entrar aqui no jogo. Lembrando, rapaziada, que eu estou emulando aqui em um Samsung Galaxy S9 Plus, tá? Ah, e para tirar esses botões da tela, rapaziada, é simples, tá? Vocês vão... É... Cadê aí? Aqui. Vocês vão aqui, ó. E tá vendo aqui? Opções de overlay. Vocês vão aqui, é... Mostrar overlay. E você só desativar e pronto. Tá? Já era. Facinho. Deixa eu colocar aqui qualquer... Qualquer coisa, né? Deixa eu ver aqui... Modo livre. Eu vou trazer o 2 para vocês também, tá, rapaziada? Vou trazer o 2 aí para vocês se divertirem também. Que o 2 é muito bom. O 2, o 3. Tem o 4 também. Tá? Tem o novo também, o Connections. Que tá rodando liso e lindo pra caralho. Que tem os novos personagens, né? E eu vou trazer pra vocês. Se vocês gostarem também desse conteúdo, tá? Vocês veem, tá rodando liso, rapaziada, ó. Liso, 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 mano. Tô jogando aqui com controle, tá? E próximos vídeos eu vou mostrar como é que joga de dois no mesmo celular. Aí é. Se você quiser jogar com seu irmão. Com sua irmã. Com seu pai, né? Rapaz, eu quero dar uma sonha em você aqui no Naruto. Chega pra cá. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E tamo junto. E é nóis, seus mitos. Fui.